A CIDADE NO BRASIL 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 Olá a todos. Eu vou sustar-vos um bocado. Porque eu vou fazer uma apresentação mais política. Enquanto os outros falarem da sua experiência pessoal, eu vou falar de uma coisa de coisas que eu li e que eu ouvi que me inspiraram. Não é a minha experiência pessoal. Democracia, governo do povo. Portanto, é o povo que toma decisões. Só que o que nós vemos hoje em dia é que na verdade a única decisão que o povo é chamado a tomar é por aquela cozinha que mata quatro anos. Que nós sabemos que vai acabar ou daquele lado ou daquele. Em termos de governo. E o resultado acaba sendo o mesmo. Corte de salários e aumento dos impostos. Foi o que estamos fizeram. Foi o cabo dos últimos três anos. Portanto, este é o preconceito. A palavra hoje é preconceito. Este é o preconceito. São os políticos que tomam os decisões. Agora, a tal situação que me inspirou e que me fez estar aqui foi Potts & Pants Revolution. Foi o que aconteceu na Islândia nestes últimos anos. Potts & Pants significa tais citanelas. Tais citanelas que foi alta a condição em que o povo de facto tomou decisões. O povo tomou decisões. Isto foi um banco islandês que colapsou. Em 2008. E o primeiro-ministro islandês veio a público dizer uma coisa extraordinária. A Islândia está perto da macarrão. Mas não fiquem nervosos. Em vez de que as pessoas ficassem nervosas o pânico aconteceu e estes dois bancos foram começaram a dar uma vida. Portanto, a primeira decisão que o povo tomou foi demitir o governo. Como? Através de protestos. O povo saiu à rua em massa até que o governo não teve alternativa se não demitir-se. Esta foi a primeira decisão que o povo tomou na Islândia. Foi o pacto de facto do povo tomou. Segunda decisão. O meu governo, que foi eleito queria pôr os cidadãos islandenses a pagar a cidadãos ingleses e alemineses aquilo que eles tinham perdido com o colapso dos bancos islandeses. Ou seja, o governo queria imputar aos cidadãos islandenses a responsabilidade da magistral bancaia. Então, a segunda decisão do povo nesta situação foi dizer que não a pagar a dinheiro dos bancos. Como? Uma petição assinada por um quarto dos cidadãos irlandeses um quarto dos cidadãos e depois duas vezes em referendo a ideia aproximada. a constituição islandesa era provisória desde 1944. Ou seja, ficou 70 anos à espera de uma revisão. Isto é. É como é Portugal quando temos aquelas obras que é suposto acabar em 3 anos e em 6 anos ainda não acabaram. Isto na Islândia também é o que aconteceu com a constituição deles. Ficou provisório há 70 anos. Era uma constituição com sérios problemas. Então, a terceira decisão do povo nesta grande revolução foi fazer uma nova constituição. E não foi um parlamento que fez a constituição. Foi, de facto, o povo. O povo primeiro por mil cidadãos islandeses escolhidos aleatoriamente. em qualquer um podia ser escrito. Depois, através de uma Assembleia Constitucional de 25 cidadãos eleitos pelo voto em eleições sem propaganda partidária. Simplesmente pessoas escolherem outras porque acharem que aquelas pessoas têm mérito para estar naquela Assembleia. E depois, através da participação online. Portanto, era a proposta do nome da Assembleia Constitucional. de uma medida e qualquer pessoa podia ir comentar. Qualquer pessoa podia procurar. E acho que é um bocado isto que falta na política. Esta abertura de qualquer pessoa poder participar. Isto é muito bonito de estar aqui a falar do que aconteceu da Islândia que é tão longe e está lá frio. Mas, o que é que isto te importa para a minha vida? Que lações é que vamos tirar? Acho que a primeira ação é esta. se há medidas que são elevadas, nós temos que protestar, temos que ser à rua, temos que apresentar uma petição a métodos inteligentes de protestar. E depois, a segunda ação é que acho que podemos pensar num sistema político com mais participação das pessoas. Numa alteração ou se tem algum tipo de maneira a que, por exemplo, por participação online as pessoas possam participar mais. Porque, afinal, as pessoas devem ser certo do decisão político.